Vai, violeiro! A lua do rio, o sol já chegou E a gente aqui fazendo amor A chuva passou, mas o nosso fogo Não apagou, tinha fogo demais E por mais que a gente tentasse dormir O meu corpo colava no seu feito imã Tanto tempo depois, quem diria E pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco A lua do rio, o sol já chegou E a gente aqui fazendo amor A chuva passou, mas o nosso fogo Não apagou, tinha fogo demais E por mais que a gente tentasse dormir O meu corpo colava no seu feito imã Tanto tempo depois, quem diria E pra matar a saudade Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco Três dias, três noites de amor gostoso Três dias, três noites de amor gostoso Meu corpo pra sempre colado em seu corpo Três horas de motel foi pouco Três horas de motel foi pouco